E aí galera bom dia beleza hoje eu tô aqui vou apresentar vocês um aplicativo onde você pode assistir filmes e séries de graça e no outro lado de jornais beleza você vai abaixar esse aplicativo tv play beleza tv play é um aplicativo onde você pode assistir qualquer coisa lançamento de jogos e séries tudo velho é muito bom se achou futebol lá da hora então vale a pena aí ó você pode ver aí ela tem muita coisa mesmo beleza pessoal isso vai ser uma propaganda mas de boa música e de novela aqueles filmes a animação ação é que a filme de lançamento é só mostrar os lançamentos aqui ó olha só o tanto de amor né quem nasceu no cinema né carros três muito top mesmo também e a coisa feio só porque não tá dublado a coisa mas eu acho que eles vão resolver isso que eu vou botar dublado aí e tem muito rei atu tó tio terra negra transforma veloz e furioso é muito galera vale a pena tá baixando esse negócio aqui para você assistir beleza pessoal então eu recomendo que vocês baixem esse aplicativo vamos entrar no filme aqui deixa eu ver aqui é vamos encar os três vídeos aqui só para ver galera é que é muito top mesmo esse aplicativo beleza a paciência propagandinha você vem aqui ó aí clica de novo que vai estar carregando aí se sua terra tiver boa melhor aí eu botar aqui só para a coisa que aqui é para transmitir para minha tv beleza pessoal que quiser para transmitir para tv que eu achei esse aplicativo aqui eu vou esperar que carrega galera aqui hoje minha terça está tão boa assim mas vamos ver aí beleza e não se esqueça deixar seu like se inscrever no canal beleza eu sei que não é canal de games mas a gente está postando outros negócios também bem interessante mas ela pode ver aí é o fim mostra uma hora e 42 e 23 segundos beleza então o filme tá aí beleza só adiantar um pouquinho aqui ó mas a mente dos preços é relançar o mal que eu tenho beleza do céu então recomendo você baixar o que o aplicativo é muito bom você assistir filmes aí beleza é muito top mesmo que vocês podem vir aqui ó tem muito favorito você pode escolher séries também é tem coisa de tudo vale a pena você está baixando aí beleza o aplicativo vai estar embaixo na descrição do vídeo para você poder baixar e beleza como que a música gospel muito velho e só aqui ó vamos ver aqui como é esse negócio de música era só pra vocês verem aqui o que é mentinho clique aqui de novo e vamos selecionar aí ó tá reconectando clara então recomendo você baixar isso aí se quiser assistir lançamento o que você vai ver aí né galera muito top mesmo você pode tá assistindo aí ou na sua tv ou pelo celular beleza você tem mais você tem que se abaixar esse aplicativo aqui ó para você poder tá assistindo na televisão beleza beleza deixa eu carregar aqui rapidinho galera que não sei lá também é só você vai vir aqui ó nesse aplicativo aqui vocês podem ver beleza primeiro você vem aqui e aí seleciona o coisa que você quer beleza aí ó temporada beleza aí vai passar propaganda apareceu e aí de novo esse aplicativo aqui é que eu selecionei ele vai procurar se você é smart ou dnma beleza para você que você clicar e vai submeter logo para sua televisão beleza pessoal então recomendo você tá baixando esse aplicativo para assistir séries filmes e outros negócios bem interessante que tem aqui beleza pessoal então vou ficar por aqui e deixe seu like aí para estar ajudando o canal beleza pessoal